Programa Mandou Bem com Jussiê Ramalho. Oferecimento Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 987302020. casadoboné.com.br Saúde é o que interessa, o resto a gente busca, encontra e faz acontecer. E manda muito bem, por esse motivo que eu vim hoje ao bairro de Lagoa Nova conhecer essa academia, esse centro de treinamento integrado que está revolucionando o condicionamento físico das pessoas. Aqui você pode ser jovem, criança, adulto, adolescente, ou não tão jovens, ou semi-novos, ou semi-usados, mas aqui a gente consegue transformar a vida e melhorar cada vez mais a sua qualidade de vida. E eu vou conhecer um pouco com os dois proprietários, que agora é o André Dantas. André, muito obrigado por participar do Mandou Bem. E a gente vai conversar com você, saber como é essa história de não ter tantas máquinas, não ter tantos pesos, e vocês conseguem dar uma performance às pessoas que chegam aqui, não só buscando uma reabilitação, mas buscando também uma qualidade de vida, um corpo saudável, para ter um corpo sã, mente sã, né? Verdade, você... muitas vezes é até motivo de... As pessoas chegarem aqui e se assustarem, porque não encontram aquelas máquinas tradicionais que são vistas nas academias mais tradicionais, porque aqui a gente busca tornar o nosso aluno a própria máquina. A gente faz o que quer... Como é o próprio aluno vir uma máquina. Exatamente, é uma máquina de treinamento, é uma máquina de se movimentar, desde aquele aluno que tem dor na coluna, a uma criança, como passou aí o João falando, que quer melhorar a performance no esporte, então a gente acredita muito na questão do movimento, que o corpo deve ser movimentado de diversas formas. E muitas vezes treinamento apenas em máquina, que ele fica... Ele fica limitando um pouco essas possibilidades que a gente tem de treinamento integrado. É, o João faz uma atividade para ele, ele é um atleta, né, já, né? Já. É um atleta mirim, na verdade. É, o João, ele teve agora a oportunidade recentemente de ir a Paris, representar a seleção brasileira dos Paris Saint-Germain, foram lá vice-campeões mundiais, né? Então, é um atleta que já está desde cedo se cuidando para melhorar a performance no esporte. Porque a Drive tem um treinamento específico para cada um que quer ser atleta. E aqui eu encontro as atividades certas para a minha futura profissão. E futuramente já o Rio Grande do Norte se portar um craque, né? Provavelmente, em breve aí no ABC ou na América vai ter um craque aí. Tomara que vá para o ABC. Eu também trouxe para isso. Eu sei que ele é americano, mas eu estou fazendo para poder instigar, né? E aí, você vê que é um jovem e um não tão jovem, porque você treinou também uma senhora, né, que treina aqui, que disse, olha, eu não cruzava nem as pernas, não conseguia. E hoje ela caminha, empurra ferro, desce, sobe. E é uma alegria de viver. Eu sei, aqui a gente recebe dos mais diversos tipos de alunos, né? Que chegam com dores, que chegam com limitações. A Irani é uma prova disso. Chegou aqui, ela tinha medo de se movimentar, porque vivia com dores. Ela não conseguia simplesmente cruzar uma perna em cima da outra. O que limitava ela a brincar com os netos. E hoje ela consegue fazer isso de forma muito tranquila. E depois do Drive, é qualidade de vida. Fantástico. Então, o Drive para mim é vida. Hoje, não sinto mais dores. Os professores são excelentes, muito atenciosos, focados mesmo no nosso bem-estar. Temos atletas da vaquejada como o Marquinhos Elias, que tinha dor na lombar e hoje consegue correr sua vaquejada. E o Marquinhos, né? Marquinhos Elias. Marquinhos Elias, inclusive, que não é tão jovem, né? Não, já é o Master. Já é o Master. Após o treinamento da Drive, vou me sentir 100% recuperado. Voltei a treinar e até já voltei a competir. Inclusive, agora bem recente, tive uma participação em uma competição e o resultado foi esse aí. Isso eu devo muito à Drive, ao meu professor André. E, graças a Deus, voltei a praticar o esporte que tanto amo. Mas ele, inclusive, deu um depoimento maravilhoso também. Exatamente. É isso, meu amigo. E aí, quando você chega aqui, o cliente chega aqui, como você falou, que se assusta. Quanto tempo ele leva para se adaptar a essa nova filosofia de vida de treino que vocês implementam aqui? Isso varia da condição clínica e da condição funcional de cada um. Não, ele estando bem. Mas, rapidamente, dentro do nosso método, a gente procura facilitar e desenvolver no aluno a consciência corporal. Cada vez mais a gente quer que o aluno tenha autonomia, independência, quer seja idoso, quer seja criança. Então, em poucas semanas, ele já tem essa autonomia dentro do método Drive. E ele pode treinar três vezes por semana ou cinco vezes por semana, ele que escolhe. Exatamente. Dentro da condição funcional dele, a gente sugere, faz a nossa sugestão a partir de uma avaliação física que previamente é realizada. E, normalmente, os alunos treinam aqui duas a três vezes na semana. Em reabilitação também? Tanto na reabilitação, como melhorando a performance. E, depois que eles melhoram, o bacana é isso. Eles se sentem tão confortáveis e continuam aqui para fins estéticos, para emagrecer, para aumentar a massa muscular. Eu estava conversando com um atleta aqui, um rapaz que pratica, ele estava me dizendo, Olha, eu vim para cá para me reabilitar um joelho, um dedo, um dedão que tinha um problema no quadril. E, aí, após isso, eu continuei porque eu me senti tão bem que continuei aqui. Isso é bacana para você ver que as pessoas se transformam aqui e continuam frequentando. E, aí, a transformação é imediata, né? Exatamente. A gente tem aqui diversos serviços. Tem, entre eles, a parte da fisioterapia, muitos chegam em condição de, primeiro, passar pela fisioterapia. E, depois que passam pela fisioterapia, começam o treinamento integrado e eles se encontram nessa forma de treinar. Porque eu consigo dizer sempre, as pessoas falam que não gostam de treinar. Eu não concordo com essa frase. Eu acredito que, muitas vezes, elas não foram apresentadas àquilo que gera motivação nela. Que ela tem identificação. E, a gente procura identificar isso no aluno. O que é que ele gosta de fazer e insere isso dentro do programa de treinamento dele. Maravilha, cara. Isso aqui é bacana, a entrevista dessa, para a gente mostrar que não precisa pegar ferro, não precisa estar se esguelando, às vezes. Tem gente que diz assim, eu detesto puxar ferro, eu detesto pegar peso. Para que você possa ter qualidade de vida, você pode também ter um corpo esbelto, um corpo bacana, sarado, usando a sua própria peso do corpo para que você possa trabalhar. Como o André disse, o professor André disse, a máquina é o seu próprio corpo. Transformar o nosso aluno em máquina. Transformar o aluno em máquina, isso não tem preço. E é isso que a gente vai mostrar cada vez mais para as pessoas entenderem que a atividade física é muito bom. O corpo nasceu para se movimentar. O corpo não nasceu. Nós não nascemos para ficar parados, né André? Exatamente. O corpo nasceu para, literalmente, se movimentar. E quem se movimenta? Tem saúde e qualidade de vida. E vive melhor. É isso que o Mandobem procura mostrar para vocês aqui. André, há quanto tempo você está com o Drive aqui? O Drive já tem oito anos, a gente recentemente completou oito anos. Somos um bebê ainda, né? Somos ainda saindo da criança. E, graças a Deus, vem nos tornando referência já na cidade e em alguns estados do Brasil. A gente tem a oportunidade de estar levando essa informação aí para vários profissionais desse nosso Brasilzão. E o bacana é que eu, quando cheguei aqui, eu vi a felicidade no rosto de todo mundo, né? Todo mundo conhece, todo mundo tira onda com o outro, todo mundo brinca. E isso vira uma família, né? Tudo parte de um ambiente agradável, um ambiente familiar, um ambiente de respeito. Então, as pessoas se identificam muito nesse contexto. Percebem que aqui a gente treina descalço. Ninguém está preocupado se é um treino de marca, se é a roupa de marca. É, eu percebi. Não leva muito isso em consideração. Eu percebi que é todo mundo descalço. Por que as pessoas treinam descalço? Então, a gente tem um método de treinamento que a gente começa a pensar pelos pés. Nosso primeiro contato com o chão é o pé. Então, se você tem um pé forte, seu corpo tende a ser todo forte. Então, se você tem um pé fraco, algumas alterações biomecânicas podem acontecer, levando a quadro de patologia. Então, a gente treina o pé do nosso aluno também. Maravilha, André! Show! É isso! Veja só. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Treine bastante, mas não precisa suar muito, não precisa pegar tanto ferro. Aqui, você pode ter uma qualidade de vida bacana. Eu presenciei vários exercícios aqui. Me surpreendi, inclusive, com exercícios que a moça ficou numa posição horizontal. A gente pensa até que ela está em pé. Porque ela não mexe, é incrível. Quer dizer, é resistência física pura. E ela é a máquina, ela é a própria máquina da vida dela, do corpo dela. E a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já, com mais movimento, com mais ação, mais amplitude e mais qualidade de vida. Para você, telespectador, se inspirar e vir para cá também. A minha felicidade hoje não cabe só dentro do peito. Eu quero transbordar com todos vocês. Quero agradecer, de fato, aos milhares de amigos e telespectadores que, ao longo do meu trabalho à frente do Mandou Bem, têm prestigiado o nosso programa com audiência enorme. Sem vocês, nada disso valeria a pena. Quero agradecer a minha equipe pela paciência que me acompanha, influenciando nas decisões do programa. Quero agradecer também a TV Tropical, a Record TV, por acreditar nesse projeto, onde mostramos na prática quem manda muito bem. Minha gratidão a todos e, em especial, ao nosso querido Jesus. Muita paz a todos vocês que nos assistem todos os domingos. Você tem interesse em crescer e mudar de vida? Então, vem contar sua história aqui no Mandou Bem. Queremos ajudar você a mostrar para milhares de pessoas que você manda muito bem. Criar, inovar, empreender e motivar. Gente que sai de sua zona de conforto e tem coragem de se mostrar para o mundo, compartilhando suas experiências. O que você está esperando? Venha contar sua história aqui no Mandou Bem com Jussiê Ramalho. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés. É só na CB Bonés. Fardamentos, muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar. Sua empresa ou evento é só na CB Bonés. Fardamentos, ligue 20, 30, 20, 20 e venha confirmar. Sua empresa de cara nova. Ligue 20, 30, 20 e 20 ou acesse o site www.casadoboné.com.br Estamos de volta com o Mandou Bem. Hoje falando sobre saúde, qualidade de vida, mobilidade, que não é urbana, mas é humana. Mobilidade humana. Aquilo que faz você viver melhor, que faz com que você possa transbordar saúde. E para isso é preciso movimentar-se. Mais uma vez, mais um professor, outro mestre no assunto, nosso querido Vinícius Cárdenas. Obrigado, Vinícius, por participar do Mandou Bem aqui. Obrigado você. E tirar dúvidas das pessoas e mostrar para todo mundo que é possível, né, Vinícius? Hoje é possível você tratar, você ter qualidade de vida, ter um bom condicionamento, sem precisar de tanto ferro, tanta máquina. Claro que ninguém é contra quem gosta de puxar ferro, mas para ter qualidade de vida e ter saúde, e ter uma boa mobilidade, um músculo forte, um corpo forte, não precisa de tanto ferro, né, Vinícius? O importante é você ter uma atividade física regular. Não importa qual a opção, se você faz um pilates, se você faz musculação, se você faz uma natação, se você joga futebol, mas você se cuidar paralelamente a essas atividades. Então, você tem uma sequência organizada por um profissional que possa te acompanhar e ministrar os seus treinos, né, com qualidade, com segurança, e direcionar isso da melhor maneira possível. Esse respaldo vai gerar a saúde. Hoje, as pessoas, como eu estava falando no primeiro bloco, muita gente, quando chega na academia, ela espera chegar e encontrar aquelas máquinas de você puxar pela frente, puxar ferro, fazer supino, e botar leg e tal, para poder dar fortalecimento na coxa, na cotorrilha. E quando você chega aqui, você não encontra quase nada disso. Mas o benefício é igual, né? Assim, força é uma valência inerente ao ser humano. O bebê, quando está lá, com cinco meses, você coloca ele lá, deitado, para ele subir a cabeça, ele tem que fazer força. O bebê que está engatinhando, ele vai subir, fazer força para ficar em pé. Então, a força é uma valência que tem que ser estimulada em todas as pessoas. Então, não necessariamente a força precisa ser estimulada em máquinas. Existe a maneira de você utilizar seu corpo como valência, seu corpo como ferramenta, existem pesos livres, existem vários estímulos que podem ser utilizados, dependendo individualmente de cada um. Tem pessoas que estão aptas para praticar um tipo de exercício, tem pessoas que não estão aptas. Não quer dizer que existe exercício que pode ou que não pode. Existe a maneira como você se encontra naquele momento para poder receber esse tipo de estímulo. Então, se você opta por uma academia tradicional, que tem várias máquinas, ou por uma que não tem tantas, não tem problema, contando que o seu treino seja individualizado e direcionado para você, para os seus objetivos. Vinícius, o que é treinamento integrado? Treinamento integrado é um treinamento que exige de você todas as valências necessárias. Força, mobilidade, estabilidade, flexibilidade, velocidade, agilidade, tudo de acordo com as suas necessidades e as suas preferências. Então, treinamento integrado é você pensar no profissional de educação física, cuidando do indivíduo, aliado a um fisioterapeuta, quando necessário, a um nutricionista, a um médico, com certeza, são nossos maiores parceiros. Então, integrar o movimento, integrar o atendimento, integrar o resultado a esse indivíduo, é o que transforma esse treinamento integrado em tão amplo e com tantos resultados positivos. Vinícius, nós chegamos aqui, a gente imagina o seguinte, que no início você olha e diz assim, será que essa academia é só para quem está doente, quem está machucado ou um pós-operatório? E é um leio do engano, aqui é para todas as idades e para qualquer atividade, não é obrigado só um pós-operatório para se reabilitar, que aqui não é fisioterapia, na verdade, né? Mas aqui você tem um treinamento integrado para todas as, tanto da criança como o adolescente, o adulto jovem, o adulto não tão jovem, ou para terceiro e quarta idade também já. E eu vejo que todo mundo se integra numa boa. Esse treinamento é o treinamento integrado que você chama também, é integrar muitas vezes as várias idades, participando de vários exercícios. Sim, o indivíduo quando chega aqui no Drive, ele é avaliado. Então o que esse indivíduo está precisando agora? O que ele está procurando agora? Tem pessoas que estão num pré-operatório, marcado uma cirurgia daqui a duas semanas, um mês. Então ele vai fazer um trabalho direcionado para poder executar essa cirurgia e ter a recuperação o mais rápido possível. Tem pessoas que vêm pós-cirurgia, tem pessoas que não, que estão com um quadro de lesão, às vezes, aguda ou crônica, uma coisa um pouco mais leve, que vieram, às vezes, indicado pelo médico ou para o próprio fisioterapeuta, aí vem, faz a transição junto com a gente e dão continuidade ao treinamento. Pessoas que vêm com o objetivo de performance esportiva, como a gente viu o João com 10 anos, então a criança com 10 anos, será que é interessante estimular essa criança para isso? Cara, você vai jogar futebol, é um esporte que pode ter um quadro grande de lesão, por que não preparar o seu corpo da melhor maneira, adaptado a esse indivíduo de 10 anos, para que ele tenha uma performance melhor no jogo? Cansar menos, se machucar menos, ter uma performance esportiva melhor. E o adulto não tão jovem? O adulto já, após os 70 anos também, você tem um treinamento específico para eles? Tudo vai depender do que esse indivíduo está precisando. No caso da dona Ana Rosa, que nós entrevistamos aqui, que ela deu um depoimento que quase sem poder andar com a dor no joelho, e que hoje estava até dançando. Você usou uma técnica, uma prática, um protocolo específico para o joelho dela, para recuperar isso? A parte mais interessante é que a gente tem aqui dois alunos da faixa de 70 anos. Dona Anitta chegou com artrose no joelho. 76 anos, chegou com artrose no joelho, com dificuldade de caminhar, desacreditada, não queria praticar atividade física. A filha dela convenceu ela a vir fazer atividade. Hoje ela adora, ela está caminhando muito bem, consegue sentar e levantar, fazer várias atividades que ela não fazia antes. E a gente tem um outro aluno aqui, que é um atleta de 77 anos, que é um atleta que compete salto em altura e salto em distância. É, inclusive, que é, eu dei um depoimento falando sobre isso, que ele chegou aqui para tratar uma lesão e depois gostou tanto que permaneceu, né? Exato. Graças a Deus eu descobri um treinamento integrado, que é o caso da Drive, com um médico que me indicou. Aqui nós tivemos toda uma assistência dos profissionais, e finalmente hoje eu corro, pulo, faço tudo aqui, quase tudo. Ou seja, eu recuperei aquilo que eu achei que tinha perdido. Eu sou um ex-atleta, joguei bola quase a vida toda, mas aí o caminho a chegar foi Drive. É bom a gente ouvir o depoimento dele, né? Porque ele foi uma bacana. Com certeza. Ô Vinícius, e quanto tempo você passou para desenvolver esse protocolo, essa técnica que vocês usam aqui? Ah, são muitos anos de estudo, né? Aí quando nós nos juntamos, eu e o André, há oito anos atrás, a gente aliou as ideias, colocou, a gente criou a nossa metodologia, né? O Drive hoje tem uma metodologia própria de treinamento. Então, a partir da avaliação, que eu entendo o que esse indivíduo está chegando para mim, o que ele está necessitando, quais as carências dele, quais as preferências dele. Um grande exemplo é a dona Anitta, 76 anos. O que a senhora gosta de fazer? É muito importante você trabalhar essa parte emocional do indivíduo. E o jovem? O idoso. Você já foi no jovem também. Tem uma menina aqui que você estava treinando aqui, uma jovem mãe, né? Com pouco mais de 30 anos, que você vê que o corpo dela é totalmente sarado, ela trabalha o corpo, você diz que ela pega pesado, treina pesado, né? Então, há quanto tempo aquela jovem treina com você? Porque você vê que você me disse que ela é mãe de dois filhos, né? E qual o segredo de trabalhar o corpo para ficar daquele jeito? Precisa pegar peso, né? Não, pelo contrário, ela pega muito peso também. Pega? Quando necessário. Ah, entendi. Larissa, ela já treina, já me acompanha aí no treinamento há mais de oito anos, né? Então, ela já tem dois filhos. Mas o segredo dos resultados é a disciplina, né? Independente da faixa etária, independente do quadro que você está. É uma das perguntas que sempre muitas pessoas fazem a mim, que é, você só treina no drive? Você só treina no drive? E sim, eu só treino no drive, mas porque eu acho que as pessoas não têm uma noção do que é que é o treino aqui do drive, né? Ele é um treino de força, de mobilidade. E quando eu busquei, e hoje eu busco cada vez mais, que é isso que o drive me dá, é qualidade de vida. Eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer com saúde, quero chegar aos meus 70 anos e estar viajando. E aqui é o lugar certo para isso, porque além da excelência, né? Da qualidade do treino dos meninos, que focam muito nas nossas necessidades individuais, né? É uma turma, uma família muito boa, muito agradável. E aí todo mundo acaba compartilhando experiências e amizades. Eu costumo dizer que aqui a gente treina corpo e mente, né? Porque é um ambiente muito, muito bom, muito agradável. Recomendo que venham, que conheçam, que aqui o treino é para jovens, como eu, e não tão jovens, que vão permanecer jovens também. Se você acredita naquele profissional que está te acompanhando, e você tem disciplina no treinamento, você vai obter os resultados. Beleza. Vinícius, aqui no drive, você tem quantos... Aqui não é só esse salão. Quantas modalidades você tem aqui que você treina? Vocês treinam essas pessoas em quantas modalidades aqui? Aqui a gente tem o treinamento integrado, que é um professor para no máximo três alunos, o trio. Um professor para no máximo três alunos. Isso. Ou um personal que você pode ficar... Treinamento personalizado, um para um. A gente tem lá na quadra de areia, no nosso centro de areia ali, beach tennis, futebol e vôlei de areia. E ainda tem aula coletiva de treinamento integrado lá na areia. Também? Então, tudo isso, os alunos têm acesso a esse tipo de atividade. Por isso que os alunos que vêm para o drive conseguem atingir bons resultados, porque tem uma variabilidade motora muito grande. Então, eles recebem vários tipos de estímulo, né? Dentro dos objetivos e das carências deles. Caramba, que maravilha de explicação. Nada melhor do que a gente conversar com quem entende o assunto. E aqui, nesse treinamento entregado, nessa academia, de ter treinamento integrado faz a diferença. Você chega muitas vezes pensando que não vai conseguir resultados extraordinários, mas pequenas atitudes transformam os resultados da sua vida. Nós nascemos para mobilidade. Como o primeiro entrevistado falou, o André, as máquinas, é o nosso próprio corpo. E aqui, tudo é integrado. Não só os alunos, como os professores e os equipamentos e o treinamento que faz com que você se torne cada vez um ser humano, mais confiante, para poder andar, correr, se divertir e viver, como todos que deram os depoimentos aqui. Vivem, são alegres e felizes. Afinal de contas, saúde não tem idade. Mobilidade é tudo na vida. É isso. O Mando Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo novamente domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical, Record TV. E quero agradecer mais uma vez a audiência absurda que nós estamos tendo. Programa diferente, entrevistados e entrevistadores diferentes. É isso que faz a diferença do Mando Bem. Um cheiro. Até domingo que vem. Programa Mandou Bem com Jussiê Ramalho. Oferecimento Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 987302020. casadoboné.com.br A minha felicidade hoje não cabe só dentro do peito. Eu quero transbordar com todos vocês. Quero agradecer de fato aos milhares de amigos e telespectadores que ao longo do meu trabalho à frente do Mando Bem têm prestigiado o nosso programa com audiência enorme. Sem vocês, nada disso valeria a pena. Quero agradecer a minha equipe pela paciência que me acompanha influenciando nas decisões do programa. Quero agradecer também a TV Tropical, a Record TV, por acreditar nesse projeto, onde mostramos na prática quem manda muito bem. Minha gratidão a todos e em especial ao nosso querido Jesus. Muita paz a todos vocês. Cristo nos assiste todos os domingos. Você tem interesse em crescer e mudar de vida? Então vem contar sua história aqui no Mandou Bem. Queremos ajudar você a mostrar para milhares de pessoas que você manda muito bem. Criar, inovar, empreender e motivar. Gente que sai de sua zona de conforto e tem coragem de se mostrar para o mundo compartilhando suas experiências. O que você está esperando? Venha contar sua história aqui no Mandou Bem com Jussiê Ramalho. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés É só na CB Bonés Fardamentos, muito rápido e fácil de encontrar E muito mais produtos para personalizar Sua empresa ou evento É só na CB Bonés Fardamentos Ligue 20, 30, 20, 20 Venha confirmar Sua empresa de cara nova Ligue 20, 30, 20, 20 Ou acesse o site www.casadoboné.com.br